. Você pode cortar de um tamanho menor. O que eu faço com um tamanho menor? Ela fica ligada... Mas ela vai dar até embaixo. Ela vai dar até maior. Estou fazendo uma largura aqui. Por exemplo, não está aqui. Alegre pode ser feito com elástico? Pode ser feito com elástico. E nesse caso, do suplex dela... Nesse caso, do suplex, ela pode fazer com o próprio pós, com o próprio material. Entende? Aí, a senhora vai fazer assim. Corta aqui. Ainda tem que aprender o elástico. Posso começar aqui? Pode começar para você sentir melhor. A tesoura, agora aprende a pegar na tesoura certinho? Ah, eu não gosto disso. Ainda tem que aprender a colocar elástico, eu não sei. Vai, vai chegar nela. Na parte... Aqui é? Isso, corta agora. Você já podia tentar, mas fica tudo trouxa assim. Está vendo, Diana, que eu estou a mocinha? É a mocinha. Você tem que ter que estar aqui, olha. Você já tinha cortado alguma roupa assim? Calça não. Calça não, não é? Aí vem. Pode cortar ela retinho aqui. É aqui em cima. Eu estava dizendo aqui, professor, a minha amiga aqui. Eu disse a ela que eu trabalhei em uma fábrica de roupa. Pode cortar, mas eu corto igual. E o professor, eu trabalhei em uma fábrica de roupa aqui em Glória, quando eu era mais nova, né? Apregando um ano, fazia produção e ganhava dinheiro. Mas hoje eu não sei mais trabalhar com essas máquinas. Você não acredita isso? Justo. Aí hoje é mais fácil trabalhar com essas máquinas do que naquele tempo que a senhora trabalhava. Pode ter certeza, pessoal. Estudei muito, viu? Fazia produção. Tinha leite, chegava... O professor. Pegava de sete, laigava de... Fazia produção até onze horas da noite. De sete horas da noite? Era, costurava, né? Fazia produção. Aí vocês acham que o inicial corredor do mundo é a cor mais normal do mundo para ter uma costura. Pronto? Pronto. Tire. Aqui é a frente. Agora, como é que a gente corta o outro lado igual? Trabalhei pregando etiqueta. Outro lado igual. Eu preciso de outro lado igualzinho a esse. Como é que eu precisaria? Fazia isso. Põe a outra em cima. Outra dobra. Essa aqui em cima. Deixa ela fazer. Vamos lá. Como é que tu vai lá? Deixa ela fazer. Deixa ela fazer. Encontra a outra solução. Vamos lá. Eu quero que agora você encontre uma solução de como cortar a outra parte do seu leite. E eu vou botar isso na dedo para baixo. Acho que teria isso para cima. Pronto. Aí, como é que tu faria? Eu vou botar aqui. Provar. Isso. Dobra. Exato. Aí, agora, se eu pegar aquele molde lá e abrir ele, coloque ele aqui em cima. Como é que eu faço? Isso. Colocar o contrário. Dobradinho do jeito que tá. Se esse desse tá dobrado, esse aqui tá dobrado. Eu simplesmente igualo. Tá vendo? E agora, sem nenhum mistério. Aqui tá fora. Isso. Pode botar mais pra baixo. E aqui embaixo, se você quer que ela tá maior, a gente iguala ali em cima. Aqui. A medida mesmo. Isso. E agora, você cola. Eu vou ter que fazer isso também, é? Todo mundo. Ai, meu Deus. Todo mundo. Todo mundo. Minha gente, se a gente olhar, é só lógica. Se a gente olhar, é só a parte lógica. É por causa do tecido. Eu tenho uma calça aqui, mas é porque a perna é mais larga, né? Isso. Nem, professor. A perna é mais larga, não é muito justa como essa aqui, ó. Isso. Aham. Pode ser mais larga? Pode. Pode sim. Nessa parte, o que determina se vai ficar maior ou menor sou eu. Claro que eu vou ficar toda rachada. Aí, como essa cidara aqui. Vai arrasar. Essa cidara é um super tecido. Essa cidara é muito, muito boa. Eu digo, se eu não vou sair, ninguém vai ver. Verônica, uma bota. Verônica, uma bota. Verônica. É uma vaqueira? Eu que é que tem. Olha. Aí, aqui, ó. O que é que tem? O que é que tem? É, o São João. O pai passou errado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa cidara é muito comprida para tu. Será? Muito. Essa é muito grande. Alfinete. Alguém tem alfinete? Eu tenho. É só pega lá. Pronto. Não, mas tranquilo. Aí, depois, igual. Uma coisa que eu achei muito interessante é me dar. Porque, eu acho que o que o que é que eu não tô já achando, porque você gosta. Você tem que aprender, é só cortar a caça sem essa costura aqui de lado. Pronto, sem a costura do lado. É a cor mais forte, a caça só dobrar o tecido. Eu quero aprender, porque é muito bom. Demais, olha, veja só. O que que eu pedi para ela pegar o alfinete? Que a gente vai fazer assim, olha. Vou abrir aqui. Eu abri aqui. Desse lado, tá? Esse é o lado certo, porque ele tem brilho, né? Ele tem brilho, então se ele tem brilho, a gente vai fazer assim, olha. Não é básico não, por causa do pano, tá? É o teijarinho, né? Certo? Pronto. Ela cortou de um lado e de outro. Aí aqui, amiga, bota o alfinete aqui subindo de um lado, que eu vou botar do outro. Era isso que eu via na internet e não sabia para onde ir. Olha, você vai vir aqui, olha. Agora já. Olha, o alfinete para trabalhar com ele faz assim, olha. Faz os pontinhos, olha. Que já simula a costura. Eu não sei lá, acho que não, porque eu vou pegar o texto da mulher aqui. Aqui, olha. De um lado e outro. Mas hoje a gente só vai cortar ela aqui, olha. Você vai mandar o alfinete para o alfinete? Não. Se for de um milímetro, é o que é perfeito para a calça. Aí eu pago depois um pato. Vem, amiga. Vem minha alfinete. É, que isso. Porque quando eu for para o alfinete, aí vejam só, aquilo que eu expliquei para você. Vou explicar de novo. Aqui eu tenho a calça, né? Aqui não é o meio. É. Olha. Ponto e um meio. É. Dois dedinhos. Ou menos de um dedo. Ou um dedo e meio. Quem vai decidir a queda é você. Se eu cortar mais para baixo, o cós vai ficar mais para baixo. É, como cintura baixa, né? Isso. Se eu cortar ele mais retinho, ele vai ficar aqui. Como é um leg e eu estou falando de conforto, obviamente eu quero um cós que me segure bem. É. Que me dê conforto. Eu vou usar um pouco para baixo. Quem quer o cós que foi lá em baixo, eu gosto para ele. Isso. E a transparência da gente está hoje, olha. O cós é mais alto. Amém? Então aqui, olha. Um dedinho. Um dedinho. Eu vou tirar do que nem para cá. Pode cortar aqui, vai. Pode cortar a frente, não? De trás também? Isso. Os dois. Pode cortar aí, direto. Já não pegou o de trás. Isso. Pronto. Eu estou descer um pouquinho de nada. Mas não tem problema, não. Não está aqui. Não é? Deixa eu tirar esses alfinetes de cá. Aí, veja, olha. Eu alfinetei. Eu alfinetei ela já. Aqui na Santa Rita. Foi? Eu alfinetei ela já pelo lado. Às vezes, porque aqui a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou desavessar. E vou deixar do mesmo jeitinho que está, né? Está aqui. Do lado e do outro. Se eu pegar aqui e aqui. Onde ela já está. Vai. Está aí. Entendeu? Ali. Ali. Ela vai mostrar o tos. Agora aqui, tá? Pode cortar uma caça. É. Está tão fácil. É. 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 fácil, né gente? Olha. Para a gente entender de novo. que não ficar. E não ficar. Dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Está aqui. Eu acho que essa parte está mais alinhada. Essa é a parte da frente. Essa é a parte das costas. Como é que eu sei? A parte da frente e a parte das costas. Por que isso é melhor? Isso aqui a gente vai mudar o tos. Essa é a diferença. Tudo que é malha. Não se pegue com esses detalhes não. Porque isso vai sair, viu? A gente tem que ter a margem de costura. Porque isso aqui, olha. Esse medo de cortar. Tchau. Está certo? Isso aqui vai se fora. Não tem medo não. A gente se aperta. Veja o tanto. Eu aperto, meu Deus. Que diferença se faz isso aqui. Nisso tudo. É. Se a gente levar em consideração a vestibilidade da roupa. Nenhuma. Está certo? Aí aqui a gente está fazendo o seguinte. Essa é a parte da frente. Essa é a parte das costas. Como é que eu acho a parte da frente? Fundo a fundo vai ser menor. Fundo a fundo, quando eu igualar aqui, vai ser menorzinho. É menorzinho. Aí, eu já sei que aqui é o meu lado da frente. É o meu lado da frente. Se eu tiver alguma dúvida ainda, eu vim por dentro assim, é. E boto um alfinete. Pronto. Aqui eu sei que a parte da frente. Tá. Aqui eu vou desaversar. Que esse tecido tem brilho. Eu quero usar o brilho do tecido. E aqui eu faço a mesma coisa. Essa é a parte da? Frente. 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 E essa é as costas. Aqui é o? Meio. Meio a meio. Nem livre. Faça assim aí. Pode marcar. Marque mesmo com um piquezinho assim, ó. Aí daqui é o que eu digo. Depois desse corte, como minha amiga falou, que é importante demais saber, eu vou pegar aqui os dois meios. Trago. Então, ajusto novamente, a minha costa já vai estar pronta. A costa é maior, né professor? E só aqui, ó. A altura das costas não tá maiorzinha aqui. Tá. Pronto. Aí veja só. A sombra, ela me estica pra um lado e estica para o outro. Os dois lados aqui. Desse jeito aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse lado, por exemplo, que ele tem mais, ele é mais seguro. Tá? Então, porta aqui pra mim. Aqui eu vou, olha, dobrar em um e depois eu dobro em dois. 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 Veja só. Tô vendo o pós. Sim. Sim. Não tô vendo o pós. Tá. Vem aqui, olha. Peça ajuda nos alfinetes de novo. Põe aqui. Põe aqui. Vou colocar o terceiro. Aqui já tá. Frente e costa. Frente e costa. Frente e costa. Me cedo e costa. É uma E. É. Olha, pra dentro e aqui o outro. Pra dentro. Do mesmo jeito, né. É. Corta aqui amiga, corta aqui. Sem medo nenhum. A gente sabe a lotar elástico naquele. Aí, se ela quiser colocar o elástico, ela coloca, se não, só... Esse sono já segura né. Eu pego elástico em elástico. Isso. Aham. Tem elástico. Tem elástico. Ele é muito bom pra calças, viu. Muito. Tem elástico. O prato retalho põe esse. 10 reais e a amiga tá com outro pedacinho aqui, pode cortar os dois, tá? Eu vou comprar um tecido pra mim. Que a pouco a gente vai catucar ali a loja da nossa amiga e dizer ela que arruma mais retardo. Eu liguei pra mulher, pra arrumar ela acabou. Eu fiz uma live nessa savana ensinando vestido, aí a mulher comentou lá dizendo que ia cortar os lençóis de casa todinha. Ela disse, meu Deus do céu, eu não tenho tecido na minha cidade, eu vou cortar meus lençóis. Professor, e aquele vestido que o senhor fez? Foi aquele mesmo. Tá muito lindo aquele vestido. Ó, aqui não precisa, ó, aqui ó, vou só ajustar o corte. Quando? Hoje foi... Só tinha ele e essa aqui, ó. Só tinha esses dois, né? Aí, veja só, vem cá amiga, vira aqui de frente. Vê se esse corte aqui não vai ficar seguro. Vai, vai. Sem precisar do elástico. Sem precisar do elástico. Tudo certo que tá seguro, que é que eu já sei que tá seguro. Tá. Eu já enxergo a calça. Já. Eu já, aqui eu já enxergo a calça. Então, esse processo de ver isso aqui é fundamental. Entendeu? De um jeito aqui a amiga vai querer cortar o que com esse segundo a calça? Agora por que isso... Obrigado.